Música Douglas de primeiro passe para o Moraes, chegou dividindo com ele o Pará e o árbitro entendeu que o Pará acertou o Moraes, sai o primeiro cartão amarelo do jogo, é o artilheiro do Corinthians na temporada o Chicão, ele já marcou 9 gols, 7 deles no campeonato paulista, partiu bateu, passou pela barreira, Gol, Chicão, do Corinthians Música Bateu o Chicão, a bola desviou na barreira, acabou com a chance do Fábio Costa, bola para o fundo do gol O gol do time do Corinthians, Chicão A bola fica com o Elias, lançamento feito na esquerda, acabou tocando o Mauro Moraes, Pará, bola batendo o André, Cléber Pereira, tentou ajeitar com o peito, olha a chance do Ronaldo, ficou na cara do Fábio Costa Gol, Ronaldo do Corinthians A primeira chance do Artilheiro, dominou com a categoria que ele tem, bateu com a frieza que faz de Ronaldo, um dos principais atacantes da história do futebol, de pé esquerdo firme, para o fundo do gol, Ronaldo Camisanobe Que quer para o Santos pelo menos mexer nesse placar para o jogo de volta, do jeito que está, o Corinthians pode até perder por 2 a 0 no Pacaembu para ser campeão paulista Mattson, boa bola para o Triguinho, vai chegar a cruzamento, gol, Triguinho do Santos A bola bem trabalhada pelo lado esquerdo, bolão do Mattson, Triguinho tentou cruzar, e o Felipe deve estar pensando, se eu calçasse 41, ela não batia no meu pé agora No primeiro tempo, ele salvou um gol, com a pontinha do pé, um chute do Triguinho No segundo tempo, ela bateu na mesma pontinha de pé, e foi para o fundo do gol, Triguinho, camisa 3 Aí o Boquita completa Só completando, o Santos teve um grande momento dentro do campeonato paulista, com o Rony nessa função Bola lançada na direita, Ronaldo, posição normal, deu o drible no Triguinho, tentou por cobertura Golaço de Ronaldo, do Corinthians Um golaço na Vila, o drible no Triguinho A olhada para ver onde estava o Fábio Costa E o toque preciso para o fundo do gol Deu sorte, deu, o passe do Elis não ia para ele, bateu no Fabiano Weller e sobrou para ele